isso aqui em uma gota d'água um pouco de ovário da árvore do mundo gera benefício duradoura o nome permanente do único em dois, boa! Nice. Meu deus. Mano, tá aqui andando lá gatinhos. Meu deus! Caralho, boa! O que que tem pra cá? Tá aqui silver. Não, tem mais coisa ali. Dinheiro. Nossa, a menina ainda bem se avisou, viu? Porque eu não tinha visto aqui não. Olha só! Olha só! Olha lá! Boa, pop dirty! Boa! Mano, tá atualizando o Goro Boy também, será que... Achou algo aí por cima? Sim, achei, hack silver. Fala pro seu filho. Tá atualizando o Goro Boy também, será que o... Será que ele vai fechar? Ah! 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 Vai menino Boa moleque Caralho Meu Deus Dei pé, eu me matei Tinha ninguém na minha direita Não sei se está louco A gente tem que fazer aquela roda girar Tem um aqui ó Não, toma Aí É Será que não ia dar para tacar o bagulho ali? Hum Doucura Duvido que eles fiquem do lado do Odin Muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa para elas O Odin ofereceu segurança para eles Então pode ser bem virigoso desafiar ele Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses para ajudar na batalha Atreus, a gente não veio para isso Eu estava só brincando Guerra não é brincadeira Ainda mais quando envolve deuses É menino Essa é a verdade Ah, mais uma brincadeirinha Não machucar ninguém Aí né Eu não acho a preta Eu não acho a preta Nossa, que calor E sim, eu estou alerta Deve ter um monte de sinistros por aqui Sinistros Tem memórias aqui Porra Então olha aqui Nossa Caralho 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 O bagulho do lado longe E Calma que tem mais um bagulho por aqui Onde? Não sei porque eu não vi Ah, está aqui É um P, um B ou um N Achei para mim Menino, por favor Tá bom Eu acho sozinho então Aqui, pariu Caralho Que isso? Está com veneno? Ele está segurando na parede Vamos derrubar Meu Deus Estou ali na Americanas Deixando o look Vai lá, Mimim Vai lá Vai de Americanas, viu? Vai lá, Mimim Vai lá de Americanas, mano Beijão A gente vai lá ver quando eu voltar Boa live Meu Deus Aqui tem coisa boa Aqui tem armadura, né? Acabou fatais de obsidiana Acabou de elemento que ele não é dominante Abateu inimigo e abastece a fura Ah, tá Aqui o outro O que é isso? É um P, um B, um N Nossa, era esse N aqui, né? Tá, é esse N então E aí, menino Olha isso aqui Que bom que você conhece as runas Ah, eu sei Agora é leite aqui Que da hora Agora só falta o B Não sei onde tá o B Não vem em lugar nenhum Achei Aí, boa Vai ser mais uma maçã, né? Não era Boa, boa Acho que não tem mais nada aqui Vamos? Vamos sim Agora, pra onde a gente vai? Pelo teu via, Atreus Você deseja recrutar o Tyr Como aliado Eu só Quero que a gente tenha opções Vamos continuar Tô feliz que a gente tá aqui Explorando um novo reino E se a gente tentar Só curtir esse calor? Eu não, menino Não gosto de calor não Tá maluco Nossa, ruim pra caralho Pra fazer live ainda Nessa cadeira de por aqui Meu Deus do céu Minhas costas ficam todas Olha ele aqui de novo Mamãe Olha ele Mamãe Sumiu Vamos ver o que ela deixou Oh, não espera que você... Hum, tristeceu Pai, lá em cima Espero que não seja Aquela lagartinha Adulta Oi, se tá tudo bem aí Acho que não Caralho Caralho Meu Deus, eu vou morrer Meu Deus, eu vou morrer Mano, mas é que ele não se estuda não Caralho, tá maluco, velho Vamos ver o Geyser daqui Vamos aí Ah, acho que eu entendi Se você congela o Geyser A pressão vira a roda Ih É, mas aí eu tenho que ser rápido aqui Ah, tá Onde? Onde ele sobe lá? Como é que a gente sobe lá? E se acertar a corda que tá segurando o bloco? Temos que puxar a outra corrente, mas como chegamos nela? E se acertar a corda que tá segurando o bloco? Ah, tá Pô, mas eu tenho que ser muito veloz Ei, caralho Eu nem vi aquilo ali Não consigo acertar com isso aqui Não, eu não pulo longe E se acertar a corda que tá segurando o bloco? Mas eu já fiz isso, menino Mas o que isso tem a ver com a corda aqui? Como sobe agora? Ah, tá Dá pra ver algo daquele bloco? É Subirias? É um dos poemas de Cavazer Muito intelectual Muito intelectual Colete os outros que você achar Ah, eu tinha que fazer isso mesmo Nossa Com licença Depois de tanto tempo preso Nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu A gente nem sabe se o time está mesmo aqui Pois é Pois é Pega a vida aí pra mim, na moral O terremoto de Andes Você acha que vai ter outro? Improvável Mas abalos geológicos são imprevisíveis Se os geysers e o cheiro daqui estão piores por causa do fim do Winter Será que os terremotos também? É Eu acho que é por aí, rapaz Patrões, olhe pra frente Nossa Caralho Isso sim, parece uma cidade Bem-vindos a gritar Vai, camões Ah, a gente vai achar o durinho, né? Estou fugindo Tá gostando do jogo? Estou pra caralho mesmo Um alarme Só se daria um alarme assim Se ainda tivesse o meu corpo E ficasse com medo de perder a cabeça Pra que tudo isso pela gente? Eu tenho quase certeza que isso é um sinal Por que eles estão se escondendo? Fique atento O medo da gente, né? Olha o nosso tamanho A gente não quer problema Por favor Não vão ajudar Vamos ter que achar sozinhos a taverna que o Sindri falou Puts Tomara que deixem entrar Aqui dá uma estátua do Odin Eles devem adorar muito Oden é do D.D. Para Poxa, por isso daí Não dá pra pular Não dá Quebrar coisas Puta que pariu, velho E agora? O que é isso? Eu fingiria surpresa Mas sabia que vocês vinham Tem uma coisa pra você O que é isso? O bagulho é azul O carro forjado Acho que não tem mais nada, né? O que foi, anão? Ai, eu tô feliz que eu voltei pelo menos uma vez antes do Ragnarok Ah, se essas pedras falassem Daí elas teriam bocas Bocas sujas, podres Eu poderia mexer no seu arco? Você tá precisando de um novo faz tempo Usar a sensibilidade Estrutural De alguns materiais As vibrações sonoras É uma coisa que eu Penso em fazer Já faz um tempinho Valeu por Finalmente tentar? O que vai ser dessa vez? Calma É melhor ver esse tipo de coisa Em ação Esquialfa Esquialfa Não, ele já tirou em mim Meu Deus Caralho Tá bom Certo Eu tô dormindo Sindri Alguma ideia de onde fica a taverna? Eu tenho cara de quem já esteve em uma taverna imunda Mas o esgoto onde você abriu um buraco parece promissor Pra vocês Deve levar pro outro lado da cidade E não tem outras portas pra vocês abrirem aqui Todos se precarão mesmo por nossa causa O controle do Odin aqui é tão grande que qualquer forasteiro é visto como ameaça Esse é bem a cara do Odin mesmo Ai é esse Odin louco né O louco louquinho Eu voltei pro mesmo lugar Acho que é alfa Outro poema de Kavaz E olha o menino De assado As ordens Não, calma Aí sim Dá pra ver Consegui ocupar meu menininho? Não Cadê o Atreus? Não consigo ocupar o Atreus? Eu não consigo ocupar mais nada Nossa Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje Vou limpar minhas ferramentas Tá, mas eu consigo ocupar isso aqui também Ah, eu consigo aprimorar uma cacetada de coisa, velho Nossa Não, não consigo não Mentira Mentiroso Eu tô muito triste, velho Eu gastei dinheiro Eu consigo desfazer, não Eu não consigo desfazer Ah, nossa Nossa, isso aqui é muito melhor, velho Dá muito mais força Isso aí vai doer Tudo bem? Espero que você se divertiu Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo e é isso, tchau